E atenção você que está afim de entrar no mercado náutico, está aqui o Márcio Cristiansen, que é um dos diretores da Ferretti. Tudo bem, Márcio? Tudo bom. Nós estamos aqui apresentando a primeira feira de barcos novos, perdão, de barcos usados, importados e nacionais. E o Márcio é um dos maiores expositores de barcos usados que tem nessa feira, que é do Yacht Club de Santos. Quantos barcos você tem mais ou menos aí, Márcio? Nós temos 11 barcos. Que são da Ferretti? São da Ferretti, barcos usados. De 23 pés até 50 pés. E quantos barcos tem no total da feira? Tem umas 30 embarcações. 30 embarcações. Bom, quais são as marcas que tem aí em exposição? Bom, da nossa frota de barcos usados, tem desde aquele Scraft 23, que é o barco mais barato da feira. Já está na promoção, 16 mil reais. É um barco com dois motores de popa e 225 cavalos. Anda bem rápido. É. E depois tem Ferretti 50, Ferretti 40, tem Intermarine 32, Oceanic, tem Cigarrete 36, tem Panther 33. Tudo usada? Tudo usada. Magno com 2k de 42. Tem produtos muito bons, tem produtos baratos. Os barcos usados que são propriedade da Ferretti, ele está fazendo um negócio muito legal. 30% de entrada e o saldo em 10 vezes iguais, é isso? É, todo mundo sabe. O mercado náutico é cotado em dólar. Os barcos são cotados em dólar. Então a gente está fazendo uma promoção aqui. O dólar a gente congelou a 1,60 só para as embarcações usadas. E com 30% de sinal e o resto em 10 pagamentos sem juros. O que eu quero fazer para você é um convite para conhecer o Iate Clube de Santos, que fica no Guarujá, do lado da balsa que atravessa para Santos. Olha que legal. Eu chamo Iate Clube de Santos porque é no canal de Santos. E ele fica localizado no final da fila da balsa, do lado do Guarujá, quem quer atravessar. É um clube super bonito. Está vendo aquele predinho no fundo lá? Aqueles são os flats do clube. São muito bonitos. Tem de cobertura, tem andares intermediários. Todos os hangares à esquerda que você está vendo aí são hangares para você guardar os barcos no seco. E aqui são as vagas, que nós chamamos as vagas molhadas, né? As bacias. Exatamente. Você pode colocar o seu barco tanto nas bacias quanto no dry dock que é dentro do hangar. E presta bem atenção. Dá uma olhada no restaurante do clube. Vocês estão vendo aqui a imagem externa do restaurante. E eu vou colocar também um pouco de imagem interna. Além disso, tem quadra de tênis, tem quadra de poliesportiva, barzinho lá na frente. É um super clube que eu quero que você conheça. Então, venha conhecer o IAT Clube de Santos, vê se você gosta, fala, pô, é isso que eu queria na minha vida. E o Márcio, como um dos grandes expositores, está fazendo um convite para você vir conhecer os barcos usados da Ferretti e os outros que o clube está expondo também, para você começar no mundo náutico, talvez com um barco usado, que também é muito bom, são revisados, não é isso? Você revisou todos os barcos que são da Ferretti? É, os que não estão revisados, a pessoa que for comprar faz uma checagem e a gente revisa tudo que não estiver de acordo, né? Conserta e pronto, tem entrega para o carro. Depois a gente recompra também o barco na compra de um barco futuro, ou seja, ele leva uma garantia de que o mínimo que a gente vai pagar na troca também depois. Vamos supor que ele comprou, vai, uma cigarrete por 70 mil reais, digamos que seja o preço em real, só para valor de referência. Na hora que você, se ele quiser comprar uma Ferretti sua, uma 38, por exemplo, você aceita pelos mesmos 70 mil reais. Não, no primeiro ano se valoriza 10%. Ah, você dá 10% ao ano de valorização. Mas pelo menos já está garantido que é só 10%, né? Ah, tá ok. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho lá no hangar, tem os barcos que estão na água ali, ó, tá vendo aquela primeira offshore, é a propriedade da Ferretti, é uma Magno 38, tô errado ou não? 39. 39. Ao lado o que é? Uma Ferretti 40. Uma Ferretti 40, depois... Uma 43 Tecnomarine. Uma Tecnomarine 43. E uma Ferretti 50. E uma Ferretti 50, então é uma venda. Todas as vendas. Ok, quanto está custando, por exemplo, a Magno offshore? Você quer chegar num barco que anda muito, ó lá, aquela primeira offshore ali, quanto custa? São 90 mil dólares ao câmbio de 1,60, com 10 pagamentos. Que ano que é esse barco? Ele é 92, não, desculpa, 95 esse barco. Bem novo? Bem novo. Poucas horas de uso? Poucas horas. O cliente está recebendo essa semana uma 43 nova, e o cliente está numa troca. Ah, legal, então. Vem aqui, posso dar um conselho? Vem aqui, dá uma choradinha. Vamos dar uma olhada no hangar lá. Vamos lembrar o seguinte, já que você falou tanto do Yacht Club, aquela promoção do seu programa das últimas duas semanas continua. Quem comprar uma Ferretti 43 ou uma 380 conosco, e também está em promoção, vem aqui, que tem um preço fantástico. Tem o barco zero aqui também. Tem o barco zero. Ainda eu dou o título para casal. Título marido e mulher. Marido e mulher. E a vaga no hangar seco. E você leva ainda uma vaga no hangar seco. Bárbaro, vamos dar uma olhada nos barcos que estão no hangar, no seco. Título marido e mulher. Vem aqui, olha. Esse daqui é o Axel Goldstein, não é isso? É isso. O Axel é o organizador da feira. Quanto tempo para organizar essa feirinha? Porque eu digo que é uma feirinha, mas é um feirão. É uma feira, dá trabalho. Os brinquedos são bem grandes. É, brincadeira. Não é fácil movimentar. A gente tem ajuda aí do Yacht Club, pessoal da diretoria, pessoal de operações, ajudou bastante. Será que eu tenho direito, Axel, de perguntar para você, na sua opinião, qual é a grande moleza da feira? Na sua opinião. Leve em consideração que vai muito de gosto pessoal. Eu não sei se ele é offshore, se ele é cabinado. Eu gosto muito de cabinado. Você gosta de barco cabinado? Posso. Então, na sua opinião, qual que você acha que é a grande dica da feira? A 32. Qual? A Maria Paula? A Maria Paula. Então, vamos lá na Maria Paula. Eu quero mostrar o barco que ele, o organizador, o Axel, falou barco. É uma Carbras Martins, tem dois que ano? Ela é 86. Oito meia. Dá uma olhada no costado, ó. Está no gel. Está novo. Está zero, ó. Polido. Polido. Quanto custa um barco desse? Aqui na feira? É. 120 mil reais. Maria Paula, 120 mil reais. O Marcinho chegou aqui. 120 mil reais vai custar? 120 mil com 40 mil reais de sinal e 8 mil reais por mês. Dez pagamentos. Como é que está a condição? Motor, equipamento? Fez tudo revisado. Bateu da partida, tchau e benção. Os equipamentos dela são todos recentes, de menos de um ano. O eco-sonda, radar, enfim. Legal. Foi toda reequipada, com capota importada, tecido importado, tanto na popa quanto na capota. Já que você deu a dica, Axel, vem cá. Esse barco navega a que velocidade? Navega umas 22 milhas. 22 milhas, mais ou menos. Tá bom. É uma velocidade confortável para você. Um barco maravilhoso. Para ir pescar, passear, passear, dá para dormir. Bozinha, tudo, banheiro, tudo completo. Campeão, legal. Então vamos lá. Agora, obrigado, Axel. Agora eu vou continuar com o Marcinho aqui dentro. Parabéns pela feira, viu? Muito bonitinha. Marcio, você, qual o seu barco? Ele já deu o dele, que é a Maria Paula. O seu. A fim de entrar no Mercado Náutico, fica de olho ligado aí, ó. Os dois estão... Mas é um tudo. Eu acho que a Capitão Neto é uma grande oferta aqui na feira. Esse barco? O que é? Uma 40 da Ferretti? É uma Ferretti 40. Está usada. Único dono, muito bem conservado. Que ano é? Tanto marinheiro, quanto proprietário, muito cuidadoso. Que ano? Esse barco é 96 e deve estar com umas 400 horas. Todo revisado, muito bem equipado. O que tem? Tem radar, GPS, plota, tem isso? Tudo, ar condicionado central. Tem piloto automático? Tem piloto automático, tem tudo. Quanto é que está um barco desse usado? Essa daí... A Capitão Neto, hein? Estou falando. Capitão Neto. Está aqui, ó. Capitão Neto. É. Nós estamos fazendo 350 mil dólares ao câmbio de 1,60. 380 foi o meu custo quando ela entrou. 560 mil reais. Entrada de 1,68 e 10,39 e 200, tudo em reais. Tudo em reais. Certo? 10,39 mil e 200. A perguntinha é, chega na hora, às vezes dá uma negociação ou esse é o preço mesmo, acabou a minha hora? O que a gente costuma fazer é o seguinte, a gente aceita na troca um outro barco. Outro barco. Se o cara tiver um barco menor, por exemplo, pode pôr na água, testar, dar uma volta, se o cara tiver interessado? Pode, na mesma hora põe na água. Durante a feira pode colocar o barco na água. Vem aqui o trator, puxa, leva para o lift e põe na água. Se a pessoa tiver um interesse sério, a gente põe na água na mesma hora. Tá bom. Olha, aqui vem mais um barco que tem na feira aqui, que é um barco muito bom, importado, legal. É a Jada. Está vendo a Jada? Dá uma olhada nela aqui, ó. A Jada é uma Crank 29 pés. É um barco italiano, fabricado na Itália, ele é importado pela Crank no Brasil. É um barco muito bom, muito bem acabado, é um barco que navega bem e é rápido. É, e tem um conforto interno fantástico. Para o tamanho dela é um absurdo. Muito bom, muito bom. Esse barco que ano que é, você sabe, não? Ela é 96. E preço? É 120 mil dólares. Esse barco não é das nossas. Tá. Está expondo aqui. É de proprietário. É, um proprietário que pôs aqui. 120 mil dólares. 120 mil dólares. Se vier aqui no fim de semana ou no próximo, conversa com o proprietário e pode fazer oferta para ele. Eu não sei qual a negociação que pode dar. Você quer ver um filé mignon? Filé mignon é o seguinte. Você se lembra da 38 que nós mostramos da Ferretti? Eu até vou colocar umas imagens dela aí para você ver. Olha que barquinho, que coisa de louco. Aconteceu que um proprietário que comprou uma 38 da Ferretti, na hora de pegar, ele falou não, eu quero maior. Não foi isso mais ou menos? Tá aqui, ó. Ele pegou a dele, zero quilômetro, nunca pôs na água. Chama Tremtoto, é isso? Tremtoto. Tremtoto. Tá aqui, zero quilômetro. Quanto tempo você está nesse barco? Nunca navegou. É com carreira de encalhe e tudo para guardar na gaca. Do jeitinho que está vendo assim, com essa carreta aí. É só mudar o nome. É só mudar o nome de Tremtoto para é minha. É minha. Quanto? 360 mil ao câmbio de 1,60. 360 mil dólares ao câmbio de 1,60. Está equipada? Tá. Ah, tudo? Está ar-condicionado, gerador, tem o GPS, não muito sofisticado, não tem o GPS. A nível de eletrônica não está muito equipada, mas ela está de equipamento motor, gerador, ar-condicionado, tudo perfeito aqui, encho de âncer, etc. Eu conselho a fazer igual a novela, não um oferecimento. Aqui embaixo da sede. Está aqui, olha. O dia está lindo. Está lindo, meu. Olha, venha conhecer o Iate Clube de Santos, que fica aqui no Guarujá. Venha conhecer o flat, venha conhecer a piscina, as quadras. Venha ver a feira, a primeira feira de barcos importados e nacionais usados, que está acontecendo aqui no Iate Clube de Santos, na qual o Márcio é um dos maiores expositores. Vai estar aqui presente esse final de semana para você. Esse final de semana, que dia que é? Dia 20. Que dia é esse final de semana? 20 e 21. No outro final de semana também? Também. 28 e 29. 28 e 29. Olha, você tem que vir conhecer. É uma oportunidade única de você entrar num barco desse, de você saber como é, sentir as dimensões. Se dá para dormir mesmo, se dá para usar mesmo o banheiro, se dá para você passar uma semana embarcado. Também que delícia, que mundo maravilhoso que é o mundo da Náutica. Não é isso, Márcio? É. Só para quem vier também, Iate Clube colocou recepcionistas na portaria. Quer dizer, qualquer um que é sócio ou não sócio do clube pode vir. Vai ser muito bem recebido. E tem um estacionamento na porta do clube que está à disposição. Esse é um convite também para você vir ficar sócio do clube. Não é só para você vir ver a feira, não. O clube tem o maior interesse que vocês venham ver a feira para poder também se interessar em ficar sócio do clube, porque eles querem sócios com barco. Gostou? Telefone para maiores informações com você. É 011-866-5004. 011-866-5004, que também é o telefone do showroom da Ferreti em São Paulo, na Faria Lima, não é isso? É isso mesmo. Você tem que conhecer os barcos Ferreti e os usados que estão aqui, revisados pela Ferreti, com garantia de recompra. E, ó, Bárbaro, tem que vir nessa feira, hein?